Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zanatta e eu estou aqui na Flórida, no shopping mais luxuoso de Orlando. Estou aqui para o www.feriaslucrativas.com.br, onde vou agora te mostrar quais as lojas que tem neste shopping. E as roupas são, as roupas, os eletrônicos, são um valor muito abaixo do que temos no Brasil. Vamos começar aqui pela Hugo Boss, Michael Kroms, aí tem Colex, que é simplesmente o melhor relógio do mundo, Louis Vuitton, vamos por aqui, dê uma olhada neste shopping. É o que tem de mais luxuoso em Orlando. Channel ali na frente, Cartier, Gucci, Tiffany's, aqui temos a Louis Vuitton. Ali, Cartier, Tiffany's, Gucci, aqui o segundo andar, primeiro andar, melhor dizendo. Channel. Essa loja aqui é a principal loja, a principal marca de casacos do mundo. Aqui, vamos ver o que temos aqui. Aqui temos Emporio Armani. E aqui é onde eu queria chegar. Aqui temos a loja da Sony. E dê uma olhada, e dê uma olhada ali. 50% de desconto nos artigos, nos artigos não, nos eletrônicos da Sony. Dê uma olhada na loja. Só o exemplo de uma televisão aqui, de 50 polegadas, que nossos amigos são encantados também. 50 polegadas, 999 dólares. Dê uma olhada. Dê uma olhada na escola aqui dentro. Playstation, nas filmadoras. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Dê uma olhada nessa filmadora aqui, que é a principal da loja. Olha aqui. Olha o valor dela. Com 50% de desconto. Toda a loja aqui. E agora, eu vou ter que ser obrigado a... Como eu fiz com a Natomi, na Nike, em diversas outras. Vou ter que entrar comprado. Pois tu imagina os valores. Com 50% de desconto. Produtos que ainda nem chegaram, que ainda foram lançados no Brasil. Meu nome é Gabriel Zanatta e fico aqui de Orlando, na Disney. E falo, além de ter as melhores férias da tua vida, tu vai ainda ganhar muito dinheiro. www.fériaslucrativas.com.br Nos vemos no próximo vídeo. Abração. E aí e aí y E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.